Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa segunda aula da semana. Será um pouquinho mais extensa, mas trará bastante conhecimento também, tanto quanto as outras, certo? Mais uma vez, nós vamos para o nosso slide, conhecer um pouco sobre o assunto e depois vamos ao nosso livro didático, certo? E vamos lá. E acompanhem, por favor, galerinha. Bom, hoje nós vamos ver a diferença de texto em prosa e em verso, poema e poesia, eulírico e poeta, certo? Vejam quanta coisa a gente está trazendo aqui para vocês. Bora, slide. Exatamente, vamos lá. Bom, gente, às vezes as pessoas têm essa pergunta, esse questionamento. Qual a diferença de um texto em prosa para um texto em verso? Será que é a mesma coisa? Só muda, só muda a questão do, da, como eu dizer, vamos ver, da, agora eu esqueci o que eu ia dizer. Muda a questão da, ah, melhor, das pontuações, mas não. Vamos lá ver. Não é somente isso. Vamos ver qual é a mudança que tem na estrutura. Bom, o texto em prosa, ele é dividido em parágrafos, né? Na poesia não tem essa divisão em parágrafos, né, gente? Mas vamos lá. O texto em prosa é dividido em parágrafos, ou seja, em um texto em prosa escrevamos até o final da linha, alterando seu cumprimento apenas no início e no fim do parágrafo. Além disso, o texto em prosa tem seus parágrafos divididos em frases. Alguns exemplos de texto em prosa são as notícias, entrevistas, artigos científicos, artigos de opinião, crônicas, contos, romances. Esse texto, esse texto que você está lendo agora, por exemplo, é um texto em prosa, né, gente? Vamos nós. Vesso é cada linha do poema, ou seja, quando falamos em verso, estamos falando automaticamente em poema, pois apenas em um texto poético temos a presença de versos. Além de não precisar ser escrito até o fim da linha, o verso tem outros características que eu distinguei de um texto em prosa, como o ritmo, a rima, a métrica e a linguagem predominantemente figurada, né? Mais adiante, vocês vão ver o que é uma linguagem figurada, né? Agora vocês, quando vocês veem o sexto ano, é só a questão do sentido, né? O sentido próprio e sentido figurado, né? A divisão dos verses é um texto que se dá por meio de estrofes, Isto é, cada estrofe corresponde... Enganchou tudo agora, valeu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cada estrofe corresponde a um grupo de versos, podendo ter estrofes com um verso, dois, três, quatro, etc. Então, o que é que acontece? Cada grupinho daquele separadinho de verso é uma estrofe. E cada linha daquela, cada linha poética daquela é um verso, ok? Vamos lá. Diferença entre poema e poesia, né? Também tem muita gente que fica perguntando, como é isso? Como é que se dá isso, né? Eu sei que vocês estão pequenininhos ainda, mas vamos aprender um pouquinho, né? Vamos lá. Poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima, métrica e assim por diante, né? Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como poema, né? A poesia, ela se dá de outras formas, não somente escrita. Certo, pessoal? Vamos nós. Agora, quem é o eu lírico? Quem é o eu lírico? O que é que ele faz no poema? Vamos ver? Vamos lá. O eu lírico ou o eu poético, né? É a voz que se expressa em uma poesia, ou seja, é aquela pessoa que fala no poema. Não é o autor, não é o poeta. É aquela pessoa que se expressa, que fala na poesia, né? Tal voz manifesta sentimentos, emoções, pensamentos e até opiniões. Portanto, tudo que é dito em uma poesia deve ser atribuído ao eu lírico e não ao poeta. Isso permite que o poeta produza textos com diversas temáticas, sem, contudo, mostrar sua própria identidade. Ou seja, o poeta escreve aquele texto, mas aquilo dali é como se não representasse os sentimentos do poeta, e sim da voz que vai falar naquele poema, ou melhor, naquela poesia, né? Ou seja, o eu lírico. Quem é que vai demonstrar aqueles sentimentos, aquelas emoções? O eu lírico e não o poeta. O eu lírico é um ser de papel, né, gente? Porque ele não existe na realidade, certo? Já o poeta é um ser de carne e osso. Ele existe, ele escreve, certo? Mas ele não fala na obra dele, vamos ver. Assim podemos ler a poesia sem associá-la ao seu criador, isso é, ao poeta. Lhe dê sua vida o que é impraticável. Poeta, lhe dê sua vida valendo do céu o que é impraticável. Ou seja, vamos lá, a gente lê a poesia, né? Sabe quem foi que escreveu aquela poesia, mas, porém, aquelas emoções, aquele sentimento, tudo aquilo que tá ali, que a gente vê que tá expressa naquela poesia, quem fala não é ele, é o eu lírico ou eu poético. Vamos lá. Lhe dê sua vida. Entendi agora. Claro, né? Tem um acento ali faltando. E vamos lá. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Bom, eu quis trazer o mesmo poema aqui pra... Pra... Ai, meu Deus! Pra o slide, certo? E aí, vamos ler ele aqui e daqui a pouco nós vamos ler o meu livro também. Vamos mais. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou o moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei. Herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou moço também. Que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, sanção vencedor, peito de aço goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu sou eu. Sou assim. Sou menino. Né? E isso basta, né, gente? Isso basta. Nós somos sempre quem somos. Independente da ideia de outras pessoas. Não é verdade? Bom. Aqui, nesse slide, né? Vamos abrir agora. Depois que nós vimos esse slide, né? Vamos para a leitura do poema. Página 44 e 45. E depois fazer a atividade do Por Dentro do Texto. Por Dentro do Texto. 46 e 47. E vamos para o livro didático. Página 44. Vamos lá, galerinha. Sigam-me, por favor. Vamos lá. Aí, na página 44, tem prática de leitura, né? Vamos praticar um pouquinho aqui. Nunca animais, né, gente? Texto 2. Poema. Nos textos anteriores, você leu sobre dois meninos que se descobriram poetas. Neste momento, você vai conhecer um poema cujo meu lírico fala de um conflito. Conflito pode significar choque de opiniões, de sentimentos, de interesses, etc. Pode acontecer entre duas pessoas ou até consigo mesmo, e envolver assuntos ou emoções diversas. Primeiro, leia os dois primeiros versos do poema e responda. Em sua opinião, que conflito o personagem está vivendo? Os dois primeiros versos. Isso, Karine. Exatamente, os dois primeiros versos. Verso é o quê, gente? São linhas poéticas. Então, você vai ler as duas primeiras linhas desse poema aqui, e vai ver qual é o conflito que ele está vivendo. Ok? Vamos lá. Identidade. Vamos lê-lo outra vez. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes, sou meu queridinho. Às vezes, sou moleque mal criado. Para mim, tem vezes que sou rei, herói, voador, cavalo, lutador, jogador, campeão. Às vezes, sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes, sou Hércules, sanção, vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa? O que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu sou eu. Sou assim. Sou menino. Como disse anteriormente, cada um é o que é. E não o que as outras pessoas querem que sejam. Certo? E vamos agora para a página 46. Por dentro do texto. Me acompanhem, galerinha. Por favor. Vamos lá. Por dentro do texto. Quantas linhas há no poema Identidade? Primeira questão. Quantas linhas há no poema Identidade? Quantas linhas poéticas? Quantos versos há no poema Identidade? Né? Dois. Essas linhas encontram-se agrupadas ou separadas por espaços em branco? E aí, gente? Elas encontram-se separadas? Elas encontram juntinhas? Veja lá e responde essa questão. E vamos aos conceitos que o livro traz. Um texto pode ser escrito em prosa ou em vés. O texto em prosa ocupa uma extensão de linha. Cada conjunto de linhas escritas é chamado parágrafo. Isso no texto em prosa. Geralmente, no início de cada parágrafo, deve-se fazer uma margem. Ou seja, deixar um espaço em branco. Geralmente, quando vocês estão novinhos, o professor diz assim. Bota o dedinho. Deixa um espaço em um dedinho. Que é para você deixar lá e começar a escrever. Né, gente? Vamos lá. Já o poema escrito em versos. Cada verso corresponde a uma linha do poema. Cada conjunto de versos é chamado de esô. Cada linhazinha é chamada de verso. Cada conjuntinho daqueles, né? Chamado de estrofe. Três. Quantos versos formam o poema identidade? E quantas estrofes? E aí, gente? Vejam lá as divisões, né? Vejam quantos versos. E vejam também quantas estrofes. O agrupamento de versos que forma a estrofe. Vejam quantos são também. Quatro. Leia a fonte que indica o livro do qual esse poema foi retirado e responda as questões a seguir. De que livro esse poema foi retirado? Vocês vão colocar aqui o nome do livro. Qual o nome do autor do poema? O nome do autor do livro, né? Vocês vão lá e ver quem foi esse autor. Lembrando que o autor não é a pessoa que fala do poema. Certo? O autor, ele somente escreve. Mas ele empresta a vez dele, como diz a história, né? Ele dá a vez dele ao eu lírico, ao meu poético, que é quem expressa as emoções. Todo o sentimento que o poema pode nos traz. C. Pedro Bandeira é um autor adulto. Mas a voz que fala no poema não é de um adulto. Considerando essa afirmação, responda. A quem podemos atribuir a fala do texto? Qual verso traz essa indicação? Vocês acham que o eu lírico é um adulto? É um menino? É uma criança? É uma menina? É um senhor de idade? Quem vocês acham que é o eu lírico desse poema de Pedro Bandeira? Vamos lá. Respondam aí. Agora vamos. Damos o nome do poético eu lírico, a voz que fala no poema. Há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de uma criança ou de um adolescente, de um homem ou de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina o que esse outro sente, pensa e expressa de acordo com as características que atribui a ele. No poema, a fala também pode ser de um animal, uma planta ou até de um objeto. Os poetas também podem assumir uma profissão, um gosto, um hábito ou uma história que não tem relação com sua vida pessoal. E por isso, atenção, é importante não confundir o autor do texto, quem escreveu o poema com o eu poético ou o eu lírico, claro, né? A voz que fala no poema. Gente, mais adiante, vocês vão ouvir falar sobre Fernando Pessoa, certo? E aí, o que é que acontece? Era Fernando Pessoa mesmo, carinho? Ou estou... Ou estou aqui confusa? Como me surgiu dúvida, vou deixar essa curiosidade para depois, certo? Vamos lá. Quinta questão. Releia os versos a seguir. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Os versos destacados acima parecem entre aspas. Isso acontece porque o eu lírico... Aí vocês vão ver. Qual a alternativa? A alternativa A, quer dar destaque a duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo. B, pretende mostrar duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo e que se opõem. E C, destaca duas maneiras de ser na voz de outra pessoa. Marquem aí. A, B ou C, né? E vamos nós. Sexta questão. Sexta questão. Em que situação o eu lírico é considerado o meu queridinho? Aí você vai ver aqui, né? Quando é que a pessoa, o eu lírico, que fala no poema, é considerado o meu queridinho? Sete. E em qual situação ele é considerado o moleque malcriado? O que é que vocês acham aí, gente? Qual é a situação? Oito. Reproduza o poema Identidade em uma folha à parte. Escreva os itens a seguir ao lado dos versos do poema a que cada um deles corresponde. Como os outros veem o menino, né? Vocês vão dizer assim. Qual é o verso? Vocês vão pegar o poema. Vão transcrever para o caderno de vocês. E aí vocês vão colocar do ladinho ali. Vai escrever o verso ou o poema e vai botar do lado. Como os outros veem o menino. Quais são os versos que correspondem a isso, né? Como os outros veem o menino. Como o menino se vê. Aí vocês vão também botar nesses versos. Quais são os versos que demonstram assim. Como o menino se vê. O menino rejeita a opinião dos outros a seu respeito. Aí também vocês vão dizer quais são esses versos. E o menino se aceita como é. Aí também a mesma coisa, certo? Essas quatro coisinhas aqui vocês vão colocar do lado do poema, né? No verso correspondente, certo? Se for o terceiro verso, a tal verso, vocês vão botar lá. Se for do terceiro ao sexto, né? Do vigésimo, vigésimo e vigésimo e vinte e um. E aí vocês vão colocar tudo direitinho aqui. No poema que você reproduziu. Produziu o círculo e a expressão que indica que o menino vai falar sobre como ele se vê, certo? Aí vocês vão colocar lá. Se ele vai falar sobre ele, ele vai falar em primeira pessoa. Não é isso, gente? Lembre-se desse detalhe. Dez. O menino fala que é rei, herói, cowboy e mosca. Ah, essas identidades fazem parte da imaginação ou da realidade do menino. Por quê? Vocês acham que isso é um sentimento real? Ou não? Por quê? Hein, gente? É parte da realidade ou parte da imaginação? B. Podemos dizer que essas palavras são relacionadas à identidade dele. Por quê? Vocês acham que isso faz parte da identidade do eu poético, da pessoa que fala no poema? Hein, gente? Onze. Você sabe quem foram Hércules e Sansão? Conheça esses personagens importantes para compreender melhor o texto. Leia um pouco sobre eles. Hércules conquistando o leão Nemea, 2009, de Manfred Bruchels. Lapidarium. Coleção de esculturas em pedra no parque Kornesher. Não sei não, viu, gente? Estou falando aqui. No distrito de Mite, em Berlim, projetado por Goldfried Shadon. Na mitologia grega, Hércules é o filho de Zeus, o maior dos deuses. Seria nascido em Tebas, era invencível e o mais valente herói de seu tempo. Já Sansão, né? Vamos lá. Sansão e o leão, 1525, de Lucas Kranach. O velho óleo sob o painel. Aí tem a medida do quadro, né? A história de Sansão é narrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro Juízes. Sansão era um homem de extraordinária força que ele fora dada por Deus. Ele tinha um segredo. Essa força estava em seus cabelos, né? Vocês vão ver. Vejam lá. Se vocês tiverem curiosidade em saber mais sobre Hércules e Sansão, vocês vão ver até onde ia a força dele, né? Sansão mesmo. Se cortasse o cabelo dele, ele ficava sem força. Vejam lá. Leiam aí mais um pouquinho sobre eles, né, gente? Vamos lá. Agora, responda. Por que o menino se compara a Hércules e a Sansão? Hein, gente? Por que você acha que ele se compara a esses dois? Vocês acham que ele se sente como Hércules e como Sansão de vez em quando, né? Vejam aí. Analisem direitinho o poema e ponham a resposta no caderno de vocês, certo? Lembrem de fazer com letra elegível e se surgir dúvida, ou revê a videoaula, ou no caso, pode também falar com a professora ou o professor de vocês, né? Tirar as dúvidas que eles vão estar sempre à disposição, certo? Nossa aula acabou por aqui, mas é nossa segunda aula, ainda tem outra. Certo? Então, lembrando, né? Cuidem-se, viu, galerinha? Cuidem-se mesmo. Nada de sair de casa, nada de sair sem máscara, nada de andar por aí à toa, sem um álcool em gel, nem nada. Chega em casa, direto do banheiro, toma banho, bota a roupa pra lavar, certo? Vamos cuidar direitinho. Vamos para a nossa despedida virtual de mais uma aula nossa, né? Um abraço bem apertado, um beijo no coração e até a próxima, vem Deus! Tchau, tchau!